Maio Amarelo, blitz na Via Dutra reforça a importância da conscientização no trânsito, principalmente entre os motociclistas. Depois dos atropelamentos, acidentes com motos são a segunda maior causa de morte na principal rodovia do país, no trecho que corta o Vale do Paraíba. Crise na saúde, Prefeitura de Ubatuba decreta estado de calamidade pública na Santa Casa. Setores importantes, como o centro cirúrgico, estão interditados pela vigilância sanitária devido ao risco de infecção. Difícil respirar, tempo seco e baixas temperaturas do outono aumentam os casos de doenças respiratórias. Fim do jejum, Ioca goleia em casa o Dracena e conquista a primeira vitória na Liga Paulista de Futsal. Líder invicto com novidades na defesa e desfalques também. Águia do Vale encara neste sábado o Paulista de Jundiaí em busca da quinta vitória na Série B do Paulistão. É sexta-feira, confira as opções de lazer e entretenimento para o seu fim de semana na nossa agenda cultural. Em São José dos Campos, DJ Alok é uma das atrações. Fique com a gente. O Bande Cidade já está no ar. Boa noite. Olá, muito boa noite. O mês de maio é dedicado à conscientização no trânsito. Só nas estradas, os acidentes matam todos os anos 50 mil pessoas aqui no Brasil. Na região, a principal rodovia do país, a Via Dutra, é usada por muitos motoristas como uma grande avenida, justamente por facilitar a ligação entre os municípios. Mas trafegar por ela exige cuidados redobrados. Exatamente. Em São José dos Campos, a Via Dutra hoje foi alvo de uma blitz hoje de manhã. E o foco foram os motociclistas que, depois dos atropelamentos, são as principais vítimas dos acidentes, muitas vezes provocados pela imprudência. Os acidentes com motocicletas são a segunda maior causa de morte na Via Dutra, na região. Ficam atrás apenas dos atropelamentos. Na última terça-feira, o caso mais recente. Um jovem morreu depois de cair da moto e ser atropelado por um caminhão na rodovia, no trecho de Taubaté. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o que mais contribui para isso é a imprudência. O Pedro conta que há 23 anos quase perdeu a vida porque estava trafegando de moto em alta velocidade. Lição que aprendeu e não esquece mais. À medida que a pessoa vai amadurecendo, ela vai ficando mais prudente. A juventude, ela abusa bastante. Como tem jovens também que têm uma cabeça maravilhosa, mas tem jovem que abusa bastante. Segundo dados do InfoSiga, em 2017, 81 pessoas morreram em acidentes de trânsito em São José dos Campos. E dessas, 24 eram motociclistas. Esse ano, até o momento, foram seis. Uma delas registrada nesta semana na Vila Tesouro. Ao fazer uma manobra na estrada municipal Martins Guimarães, um motociclista bateu no para-choque dianteiro de um ônibus e morreu ainda no local. Na cidade, a viadutra é utilizada por muitos motoristas como uma alternativa rápida para ir de uma região à outra da cidade. O problema é que muitos esquecem que na rodovia os cuidados devem ser redobrados. Aí as chances de acidentes aumentam. E quando o assunto é colisão, quem está de moto dificilmente sai ileso. A viadutra hoje é considerada por muitos moradores aqui da cidade. Um eixo de ligação entre as várias regiões que nós temos aqui. E eles entram como concepção de avenida. As pessoas entram na rodovia achando que é uma avenida, só que não é uma avenida. Diferente de você transitar numa rua local, numa via coletora, numa arterial, numa via de trânsito rápida que é cidade. E outra situação é você fazer o trânsito em uma rodovia. Transitar em uma rodovia que muda totalmente, principalmente por conta da velocidade. Por isso, nesta manhã, a rodovia foi o local escolhido para uma blitz do Maio Amarelo, focada na conscientização dos motociclistas. A PRF checou a condição dos veículos, a documentação dos condutores, realizou o teste do bafômetro e distribuiu materiais informativos. A proposta é trabalhar esse eixo desse modal dos motociclistas, levando informações importantes. E a gente elenca quatro situações. Primeiro, a do capacete, para colocar o capacete e ajustar a fivela embaixo do queixo, apertado, senão não vai funcionar. Colocar as duas mãos firmes no guidão da moto, de acender os faróis para verem e serem vistos nesse compartilhamento viário. Aqui os outros usuários percebam ali a presença do motociclista. E a questão do corredor. A moto no corredor, ela deveria ser usada no corredor para veículos parados, no congestionamento, no qual a moto estaria transitando pelo corredor em velocidade baixa. E não é o que acontece hoje. Nas duas horas de blitz, a PRF fez autuações em 14 motociclistas. As principais irregularidades foram documento vencido, equipamentos ineficientes, como pneu careca e ausência da carteira de habilitação. O pneu liso é o segundo fator principal da causa de acidentes. Perdendo apenas para a imprudência dos motociclistas que andam no corredor aqui dentro da região do Vale. Um dado interessante é que a maioria dos acidentes são com moradores aqui de São José e da região do Vale, não são viajantes. O Ricardo trabalha de motoboy há cinco anos e sempre toma esses cuidados. Com ele, tudo certinho. Como a gente é experiente há algum tempo, o que acontece? A gente anda sempre na cautela. Agora, os motociclistas novos, vai que Deus dará, né? Porque se eu esqueço algum item desse, eu posso sofrer um acidente e isso causa a minha vida, né? A polícia federal prendeu um homem de 54 anos que vendia ilegalmente munições de armas de fogo em uma loja de cacepesca no centro de Aparecida. Ele é o dono do estabelecimento que tinha autorização para vender um número bem menor de cartuchos em comparação com o material que foi apreendido. Os policiais encontraram 22 caixas calibre .22, 10 cartuchos calibre .38, 15 calibre .32 e 284 munições calibre .34. Uma pistola com numeração raspada também foi apreendida. O homem preso vai responder por comércio ilegal de munição e também por porte ilegal de arma. A polícia de São José dos Campos ainda procura pelos assaltantes de um mercadinho na zona norte da cidade. O crime aconteceu na quarta-feira e foi gravado pelas câmeras de segurança. Os dois bandidos já foram identificados. As imagens mostram dois homens entrando no estabelecimento. Eles demonstram estar armados e rendem o dono do mercadinho, que resiste ao assalto. Os três entram em luta corporal. Dominado, o comerciante cai e tem a cabeça pisoteada várias vezes pelo bandido. Um funcionário aparece e também é rendido. A ação é rápida e a dupla foge. O proprietário ainda corre atrás, mas eles conseguem escapar sem deixar pistas. Por enquanto, ninguém foi preso. Pelo desfecho do roubo, tudo leva a crer que a arma era falsa, mas também poderia ser verdadeira. Por isso, a polícia recomenda não reagir. Lamentável uma cena dessa, né? Em São José dos Campos, a polícia militar prendeu ontem à noite uma mulher que atuava como contadora para um esquema de tráfico de drogas. Ela era responsável por controlar o dinheiro dos traficantes e confessou que recebia até salário para realizar a função. Ela estava em uma casa na Vila Machado, onde havia mais de R$ 2.500,00, que eram da venda de entorpecentes. Após três meses de investigação, a Polícia Federal suspendeu, ou melhor, apreendeu 70 caixas de cigarros clandestinos nesta manhã em uma casa no centro de Piquete. Um homem de 35 anos que já respondia por contrabando foi preso em flagrante. O suspeito afirmou aos policiais que os cigarros foram comprados em São Paulo para serem vendidos em cidades da região e também do sul de Minas Gerais. Nas embalagens, havia o selo do Paraguai. Uma mulher foi encontrada morta hoje na estrada municipal Antônio Marson, no bairro do Una, em Pindamonhangaba. O corpo da vítima tinha sinais de agressões. A suspeita é de que ela tenha sido apedrejada. O caso será investigado pela Polícia Civil. A mulher ainda não foi identificada. No próximo bloco, o tempo seco aumenta o risco de doenças respiratórias. Mas a frente fria prevista para o fim de semana deve melhorar um pouco o clínico. E também, crise na saúde, Prefeitura de Ubatuba decreta estado de calamidade pública na Santa Casa da Cidade. A hora certa para você, agora às 6 horas e 59 minutos. Breve intervalo, voltamos em instantes. Aguarde.